Música Oi galera, tudo bem? Eu sou o professor Calan Vilela, professor de Zumba da Academia Planet Sport E estou aqui para falar para vocês dessa aula maravilhosa Essa aula de Zumba que acontece no mundo inteiro E também para falar um pouquinho dos benefícios que essa aula traz para vocês Vocês sabem quantas calorias vocês perdem por aula? Não sabem? Vocês podem perder até 1kg por aula Se vocês executarem a aula perfeitamente Eu queria fazer um convite para vocês Além de você perder 1kg por aula Você também pode fazer amizade Você pode melhorar a sua circulação E também pode fazer com que a dança entre na sua vida Vem, vem para a Planet Vem dançar, vem fazer Zumba aqui com a gente Vem! Bom gente, meu nome é Mariana Eu estou há 5 meses na Planet E 5 meses fazendo Zumba Então é uma aula que queima caloria E é uma aula que é divertida Então eu convido a todos vocês a experimentar essa aula Que vocês não vão se arrepender É muito 10! Oi pessoal, meu nome é Andineia Eu estou na Planet há 19 anos E benefício que a Zumba me dá Assim como as aulas de dança que eu faço Meu bem-estar não é só atividade física Eu faço isso porque eu gosto Eu tive câncer ano passado E isso me ajudou a recuperar muito Em toda a minha vida Em toda a atividade Na minha alegria E eu recomendo a todos Meu nome é Andréia Lopes Sou aluna Planet há 8 anos E faço uma aula de Zumba Se você quer perder calorias Com muita diversão Venha fazer aula de Zumba Venha para a Planet Sport Hey! Somos aí! Hey! Woo! Sega, 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 sega A la Rússia Let's go!